Eita, eu errei o caminho, mozinho, desculpa. Eu perguntei o que eu perguntei, não, foi o pessoal do chat aqui. Tu vai dizer que a mulher do boda é a boda. Eu pensei, né? Mentira, acaba, Altário. Você é burro. E o homem que leva aço. Oxe, como assim? É o Superman. Metalúrgico, é o Metalúrgico. É o Lula. É o Lula. É o Lula. Caralho, é o Lula. Bora, velha! Então já se aperte, meu irmão.